Boas malta sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Assomba Qualquer e malta Eu sei que eu não tenho gravado mas também é porque eu não tenho tido isso em muito tempo Eu vou voltar a gravar vídeos de GTA Eu não tinha gravado porque houve uma altura que eu deixei de jogar GTA Não me estava muito a apetecer de jogar GTA mas agora voltou-me a apetecer Eu tinha de Genshin Impact mas eu já estou num nível muito alto E não me apetece Eu acho que não faz muito sentido eu estar a gravar Genshin Impact A menos que eu começasse do inicio Eu foco na minha conta principal Depois tenho Destiny Destiny é assim dá para só conseguir gravar PVP Se calhar mas também não sei Zé Olhem agora Aquilo que eu estou a trazer para o canal é Hitman 2 Porquê? Epá sinceramente porque parece Eu acho que é fixe o Hitman 2 Aquilo que eu estive aqui Foi a experimentar o jogo Não sei se devo fazer o tutorial ou não Porque acho que não Mas é assim Zé Eu sei Não sei nada Não sei o que estou a fazer Ok planning Então vamos aqui Objectives Ok planning Vamos ver Small Light Ok acho que temos exatamente aqui Vamos com esta Ok A cena é aí A primeira vez que eu fiz isto Isto não começava assim Começava nós a vir de um barco Mas é ok Não é boa Não sei como é que se conectem as cenas Ok Ah então o U é para Ah o que estou no meio é para fazer isto ok Spooky Bat Ok Ok Já tenho aqui guardas mano Como é que um gajo te agacha? Não agacha? Como é que um gajo te agacha? C A C A C A Eia puto Tanta cena Mas será que eles são? Mas será que eles são? Tenta Um fragmento Tenta 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 Eu não estou a perceber nada Não tenho bolas para mais a toda a gente aqui, provavelmente não, isso é a cena Uh... Tá bom Não temos de perceber nada, ou seja, então é assim Eu fiz diretele, mas sem estes guardas todos Bruh, será que isto está com alguma cena? Isto está com uma cena de Halloween, se eu já percebi Oh Aparecia-me outra cena Ok, malta, vamos... Tentar sair desta missão E faz ele mesmo tipo normal, se achar? A história até agora Agente 47 e sua servidora, Diana Burnwood, são os maiores assassinos do mundo trabalhando para a ICA Quando todas as suas missões recentes se torna ser contratos para um cliente shadow Client As coisas levam uma mudança Todos os seus objetivos foram operativos em uma organização invisível chamada de Providence Providence tem infiltrado os maiores escalões de poder E, segredmente, owns o nosso mundo O cliente shadow O cliente shadow Haga uma guerra silenciosa contra eles E, assim, a constante, a controladora de Providence Enigmática Dê a Diana A sua solicita é Tracar e eliminar o cliente shadow Em retorno, ele oferece algo irresistível A verdade é que os origens perdidos da 47 Ninguém sabe que o homem que eles procuram É o amigo da 47 E, além do 47 Ele lembra tudo É assim, Zés Eu não sei se vou trazer uma série disto Agora eu não percebo que há bocado É que ele estava com uma Halloween Mas tudo bem E aí Ok Vamos lá Isto aqui somos nós, não é? E aí Locação Não tem presença Entendido Ok A casa de Reynaud é apenas na praia A nossa informação indica que ela e a sua equipe Estão baixando, provavelmente planejando o próximo ataque Reynaud é um dos maiores clientes do cliente E ainda não é o objetivo Não ainda Ela está na nossa lista de clientes Mas por agora É a informação que nós procuramos Infiltrate a casa E dê-nos um líder no cliente do shadow Isso é para um B&E 47 No meu caminho Ok Então é assim, Zés É isto que eu estava a dizer Eu não sei se vou trazer a sério isto Eu curto este jogo Nós temos que ir a um sitio Que é uma Garbascan Que nos vai dar Pils Seletive Pils É assim malta Eu sei que neste jogo Nós podemos matar logo O O O Boss Não, não O Bossman É... Como é que se diz? Hmm... Você deveria ser capaz de jimmy abrir a porta de garagem Com uma ferramenta Por que não procurar a área de pool 47 O inimigo O inimigo Basicamente é isso Ah sim sim, porque depois a partir ali já não dá para ir para lá Claro Eu mano Eu acho que não era suposto fazer isto Vamos só tipo Hum... Sair não? Ok Porque é assim Nós podíamos fazer isto mas eu tenho a impressão Primeiro nós tínhamos de vir aqui Ok Então é assim Vamos... Pá Eu não sei se voltar a fazer Vamos explorar tipo a casa É por aquela zona Por onde eu fui Mas os gajos estavam a dizer que eu precisava de uma Gazua Não é? Vai eu para ter uma Gazua Poder Ah... Não não Não... 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 Vou deixar aqui mano Nem vou deixar que depois vai dar a bosta Ok, então vamos aqui ver Ah, vamos fechar isto Ah, vamos fechar isto Porra, um amigo, está Hum, se o Pierce é um operador de Providencia, ele provavelmente está na lista de clientes do Shadow Client Mas não é o que nós tínhamos, continuem procurando 47 Está aqui a casa de banho Não é? Vamos dar uma grande overflow naquilo Mas não vamos fazer Ok Aqui Dar o famoso close Ah, está aqui, lá para fora Ok, nós já vimos aqui isto, nós vamos só Vamos explorar a casa, porque como nós não entramos Nós entramos por um sitio que nós não devíamos Mas, foi isto basicamente Basicamente não foi, por exemplo, isso Vamos aqui à piscina Estão a ver, nós podemos tentar por aqui Nós podemos tentar por aqui Ou não Ah Está aqui a tal, é a screwdriver Vamos então Ah, eu sei que nós podemos partir isto Provavelmente A dar um tiro na pistola Certo É Não 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 A casa está registrada para... Isto aqui aqui... Ok, também é este Isto parece mais como identidade Como você, Reynard é conhecido a usar disguises Hum... Continua procurando 47, não há nada que podemos fazer para estas pessoas agora Aqui lá para fora Como é que eu dou um logo nisto? Ah, mas nós tínhamos ali uma crowbar Não tínhamos Na final não tínhamos Isto aqui é o que? Ok, não podemos andar de volta à mão Ah, vamos por aqui então Não, não, não Não, não Agora temos... Isto aqui é o que... Ok Unlock Um... 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 Nós podemos dar poesia nem em tudo, mas se é assim não, vamos dar poesia nisto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Deixa eu ver a gente antes de ver a Bostam e Sonic Hill Não é? Ok Encryptido? Hummm...assumindo que existe uma chave, Reinhard não deixaria apenas se sentindo Espera, conforme o plano de paredes, o quarto que você está em deveria ser muito maior Pode haver um espaço concedido por trás da paredes, 47 Ah, pensei assim... Os gajos que põem isto aqui e depois de onde estão a espera Parece que Reinhard é lógico Ah não, vamos lá... Map? Map? Ok Map? 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 Tem assim, Zeche Não há nada que podemos fazer agora, a nossa prioridade é o cliente de Shadow O que é isso? Aqui vamos... para o computador de office... Logo, olha eles, calma... Isto deve ser para a garagem, não? Não há nada... 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 Aqui vamos lá... Temos isto aqui, Zeche Aqui... Unlock Então, nós já temos aqui... Temos duas... Ok... Temos seis dezenas já... É feio o que os gajos fazem, mano... Deixar aqui as coisas todas... À mostra... E depois não podemos pegar em nada... Não é? Depois... Depois, depois... Estamos aqui então... Ah não, isto aqui também dá para fechar, não dá? Tá... Será que não dá aqui mais algum tempo a fechar... É mal, já desculpem lá, eu não vou ir para lá... Para o computador, mas é que só mesmo para averiguar... É pá, aquilo ali ainda está marcado... Porque nós não entramos pelo sitio... Que era necessário... Que era necessário... Que era necessário, que era preciso... Search... Ok, bora... Estou aqui... Corre... Estou detectando o movimento na rua... Uma motorcade... Possivelmente Raynards... Estou publicando o data... Espere... Estou recebendo agora... Hum... Nada no cliente do Shadow Client... Ou as outras células... Sem nomes... Sem aliases... Eu acho que ela ainda sabe quem ela está trabalhando... Espere... Isso é algo... Um mensagem do Robert Knox... Do Kronstad Industries... E pelo som do que... Ele é um operador de Providencia... Um defensor... Bem, bem, bem... O cliente não vai gostar de isso... Um pouco... E você não pode esperar para lhe dizer... Eles estão atrás... Múltiplos hostiles... Eu vejo eles... Dab... Ok... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Hum... O que eu posso dizer... Você realmente levou uma para a equipe... Sim... Bem... Eu digo... Estique para o que você sabe... Eles estão no lhe... É... Estar no vídeo... Nós não precisamos de matar este gajo... Malta... É... Vamos ver... Vamos lá... Pá... Agora sim está a sair do gajo Ai foi o gajo que foi a beber Ainda bem que nós abandonamos tudo A vontade de começar a disparar contra os gajos todos agora é tipo tão grande e buscar aquelas armas F**k 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 Nacorda Veja certo o que parece ser um acidente? sim senhor, faremos! out! por que eu quero ir embora? ele tem que ser! o encontre! comandante, estou no banheiro, não esqueço de nada está tudo não posso mais gravar por aqui a área está na área, não é? a área está na área, deve encontrar o parque sim, tudo bem não entirada o caso, o caso, o que você tem? não entendo o caso, a sensação O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está cheio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Find him! Area clear. Proceeding the next check. At least the next check. I'll have to take a look. The rest is here. Exatamente. Mas eu preciso ser sincero. Eu gostaria se não tivéssemos de... Não há nada aqui, comandante. Vamos lá. Eu preciso de um apoio aqui para... Como isso. Ficou! Ficou! O médico está aqui! Espere! 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 Ouvi�! Não! Porra, mano, estava a variada. E a gacha está a fugir. Uma cena tão simples. Vamos variando, mano, sei lá. E a gacha está a fugir. E a gacha está a fugir. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.